Na última sexta-feira, 17 de junho de 2022, a Polícia Rodoviária Federal abordou um caminhão caçamba que após verificação foi notada uma sobrescelência incomum no veículo. No compartimento foi encontrada uma grande quantidade de entorpecentes, aproximadamente 200 quilos de pasta base de cocaína e cloridrato de cocaína. A ocorrência foi enquadrada como tráfico de drogas e associação ao tráfico. Estávamos na fiscalização rotineira da PRF, hoje sobretudo no trecho de autogastas, quando foi dada a ordem de parada ao veículo aqui atrás. E o condutor já de início prestou bastante nervoso, as mãos extremamente trêmulas, dificuldade de se comunicar, perguntado sobre a carga que havia trazendo, informou que estava vazio e não sabia informar precisamente o que tinha carregado anteriormente. Diante do nervosismo do condutor, a gente resolveu fazer uma fiscalização no veículo e quando abriu o compartimento de carga, notou uma sobressalência, que na verdade se tratava de um compartimento oculto para carregar entorpecentes. No caso aqui, a cocaína. Bom, a gente sabe que a Polícia Rodoviária Federal vem intensificando essa fiscalização, trazendo segurança aí para a nossa população da região. Estamos tentando vir cada vez mais, principalmente para a zona de divisa aqui do Mato Grosso com Goiás, que está ocorrendo bastante a ocorrência de tráfico de drogas e de roubo de veículos também, tentando manter o trecho seguro e também o cidadão. Aproximadamente quantos tabletes de entorpecentes foram encontrados aqui? Nessa ocorrência estamos pesando ainda, mas acreditamos que seja cerca de 200 quilos de cocaína. E sem dúvida, atitudes como esta, né, mostra para a população que pode estar aí sempre confiando com o trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Sim, sim, a colaboração da população e dos cidadãos é sempre importante e nos ajuda a realizar um trabalho de mais qualidade.